Oi, tudo bem? Deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal! Prontinho, postei mais um vídeo Eu estou aqui pra te ver sorrindo Mas não se esqueça de fazer sua parte Tem que se inscrever e deixar o seu like Nossa, então essa é a casa assombrada que me falaram Ai, eu fiquei muito tempo andando na floresta Até que eu encontrei essa casa Eu sou uma garota muito corajosa Então hoje eu vou explorar essa casa Mas tem um problema Eu nem entrei aqui, já estou vendo o cemitério E esse cara está dizendo que lá dentro Lá dentro tem alguma coisa estranha acontecendo Pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava tão distraída que nem percebi que vocês estavam aí Mas já que vocês estão aí, eu preciso da ajuda de vocês Hoje eu vou explorar essa casa monstro Então pra eu explorar essa casa monstro E vocês viverem comigo uma aventura Eu quero que todos deixem o like nesse vídeo Já deixem o like que é muito importante Vou cortar até 3 pra vocês deixarem like 1, 2, 3 E se for possível, comente boa sorte Pra dar tudo certo na nossa aventura Então vamos começar Ai, mas é meio difícil Eu não sei se eu quero entrar aqui ou não Bom, vamos lá A gente não tem nada a perder É só passar por essa porta E qualquer coisa é só voltar, ué Chegamos Gente, não dá pra sair Não dá pra sair daqui A gente vai ter que escapar de outro jeito A gente vai ter que encontrar uma saída daqui Porque a porta, a porta foi trancada Essa casa tá assombrada Que se a gente entrar aqui A gente não consegue sair mais E qual será o caminho A gente pode ir por aqui A gente pode subir Não, a gente não pode Tem uma parede invisível ali Aqui tá parecendo que é meio velho Não tá parecendo que é uma casa assombrada Mas tá bom Vamos pra onde todo mundo tá indo, né? Tá dizendo que essa fumaça no chão é perigosa A gente tem que achar outro caminho Não pode pisar então nesse verde de fantasma E eu acabei de pisar Eu acho que isso vai ser mais difícil do que a gente imagina Tá, vamos lá Eu tenho que conseguir Eu tenho que me concentrar Eu preciso fugir daqui, pessoal E vocês estão me ajudando, tá? Vamos lá A gente não pode pisar nessa fumaça de fantasma E esses quadros aqui Espero que eles não se mexam E nem pisquem Eu morro de medo de casa mal assombrada Só que eu tava com muita vontade De viver uma nova aventura E eu sou muito boa em hobbies, gente Eu sou muito boa em parkour Todos sabem disso Que eu sou ótima E aqui estamos nós Já vamos pra outra fase E aqui continua essa fumaça Então a gente não pode pisar nela E eu pisei Mas eu não pisei É que ela fica se mexendo Então não pode encostar nela De jeito nenhum Tá, vamos lá Ó, agora eu vou conseguir Pra onde a gente tem que ir? Ah, por aqui Ah Não, não vale Aquilo me fez cair Nossa Tá, vou de novo Vamos lá Muita concentração E calma Let's go, pessoal Ah, pera Ah, consegui Agora consegui Ai, tá Vamos, 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 vamos lá Pera, pra onde a gente tem que ir? Ah, por aquele lado Eu pensei que era pra esse Tá, cheguei Ah, não quero subir no forno Tô todo enferrujado Ih, aqui está Ih, chegou a parte que eu tenho dificuldade Gente Toda vez que tem isso Laranja no chão Ou vermelho Eu sempre acabo pisando sem querer Até que foi fácil dessa vez E agora Começa a complicar Agora Começa a complicar Então se você não deixou o seu like ainda E ainda não comentou a boa sorte Essa é a hora de fazer isso Porque eu tô precisando de muita sorte E de muito apoio de vocês Eu tô até gaguejante Tão assustada que eu tô Quando eu começo a ficar assustada e nervosa Gente, a minha voz começa a falhar Porque, sério Eu tenho muita dificuldade nessa parte É muito difícil para mim Tá, tá, peraí Ah, tô conseguindo Tô conseguindo Graças a vocês Tá, vamos lá Eba, consegui Pra onde a gente vai agora? Por essa porta? Ah, não Tem um buraco no chão Será que eu devo pular nesse buraco? Eu acho que eu não tenho escolha, né? Ah, caí O chão era falso E agora tá dizendo Que é pra eu ir pra esse caminho Tá bom Eu vou por esse caminho Mas tem lava no chão E como eu vou fazer? Se é muito grande o espaço Ih, eu acho que não vai dar muito certo, hein? Vamos lá Vamos cair de novo E eu já sei o que a gente pode fazer A gente pode ficar bem na pontinha aqui E pular Mas não deu tão bem Ai, eu acho que eu nunca vou conseguir Eu acho que é o desafio mais difícil da minha vida Esse Tá, vamos de novo Vamos de novo, gente Por favor, eu preciso passar isso Tá, pera Ih, não, 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 não Ah, não acredito Não acredito que eu não fui Ai, gente, e agora? Tá, eu vou tentar de novo Eu vou tentar, eu nunca desisto Pera Eu vou ter que dar um super pulo E aconteceu É, só deixar a câmera longe Agora eu descobri a minha super tática e técnica para isso Isso, consegui E agora? Ah, é pelo outro lado Pelo outro lado Vamos lá E consegui de novo Olha, eu disse pra vocês que eu era muito boa de parkour Eu avisei Eu sou ótima, gente Eu sou muito boa Vamos lá Vamos lá Aprenda comigo Aprenda comigo Tô chegando E cheguei pra outra fase E agora começa a ficar um pouquinho mais assustador E um pouquinho mais difícil Nossa, essa casa é grande, né? A gente tem que passar por muita coisa Mas o importante é que até agora eu não vi nenhum fantasma E vocês? Vocês viram algum fantasma? Se vocês viram, me avisem Porque eu não vi Será que eles estão escondidos? Ou será que essa casa é só antiga mesmo? E não é mal assombrada Mas todo mundo falou pra mim Que essa daqui é uma casa monstro Tá, vamos continuar Então Aqui Aqui E aqui E aqui Nossa Faz tempo que eu não morro Eu tô muito impressionada Tá, vamos lá Aqui Aqui Cheguei Cheguei Eu não entendi Ah, entendi sim Essa porta leva de volta para casa Então quer dizer que a gente vai entrar na casa de novo Mas eu pensei que a gente tinha saído da casa Ai, eu acho que vai ser impossível fugir daqui Ok Let's go Vamos lá Aqui estou eu O que eu tenho que fazer? Ai Tá, como que eu vou pular isso? Tá Eu tenho que correr bem rápido Ah, já entendi Não, não entendi não Ai, eu tenho que correr rápido Gente, eu não sei correr rápido Eu não sei o que eu faço Ai, que difícil Isso vai ser muito complicado Não Não vale Ai Ficam parecendo uns lasers Ai Descobri Tem uns quadrados aqui Então eu tenho que ficar de olho nesses quadrados Tá Eu vou passar correndo Eu vou passar correndo Passei Tô indo em um quadrado Tá Vou esperar aparecer eles Tá Corri Não, não corri não Oh meu Deus Gente Eu sinceramente Acho que vou precisar fazer uma coisa Eu vou ter que pular de estágio Porque sério Isso vai ser muito difícil pra eu ir Eu vou pular Pulei de estágio Vamos lá agora Vamos lá Vamos lá, gente Isso Pulei E aonde eu vim parar? Isso é um quarto Estou em cima de uma cama O que eu tenho que fazer? Como que eu vou fugir? Ah Pelas prateleiras Olha só Esse mapa é muito escuro É muito confuso A gente nunca consegue descobrir Pra onde a gente tem que ir Mas tá Tá dando tudo certo Tudo bem que eu tive que pular Um estágio, né Mas vocês viram que eu não ia conseguir De jeito nenhum E eu tô achando Que essa flamaça verde aqui É de fantasma, hein, gente E pra onde eu tenho que ir agora? Por ali Pera Eu posso ir por aqui? Não, não posso Fiz alguma coisa errada E agora? Ah, não Tá muito difícil pra mim isso Tá muito complicado Eu vou tentar de novo Eu vou tentar Porque eu não vou mais gastar dinheiro Nunca não vou mais gastar Robux Passando de estágio, né, gente? Não dá É muito dinheiro Tá, vamos lá Vamos lá Mais uma vez A gente tem que descobrir O que vai fazer agora Essa teia de areia não deve ser Consegui E agora? E agora? E agora? Ah, aqui pode pisar Ah, isso é uma fumaça Que vai levando a gente Ah, até que não tá tão difícil Ela tá deixando eu ser mais Ah, morri Eu ia falar que tava fácil e morri Não, não Isso é injusto Isso é muito injusto Tá, é só É só afastar a câmera Que a gente consegue Vai Não é impossível, não Ó Sou muito boa Sou muito boa Sou super boa Vamos lá Tô conseguindo E consegui Upi Ai, tem mais um Socorro, mãe Socorro Ai, minha mãe nem tá aqui Porque eu tô gritando a minha mãe Ai, tá muito escuro Acho que é por isso que eu tô gritando a minha mãe Eu tô bugada Socorro Que isso? Onde eu tô? Onde eu vim parar? Espera Eu consegui escapar? Gente Ah, ali tem outra porta Eu não consegui escapar Mas cadê? Cadê o parkour daqui? Não tem? Eu tô desconfiando dessas escadas Gente Onde eu tô indo? Mais um lugar? Eu tenho que escolher a porta certa É essa daqui? Ah, não Não é essa Pessoal Eu tenho uma ideia Tá muito difícil aqui Essa casa mal assombrada Esse mapa é muito grande E muito impossível Então vamos fazer o seguinte Se vocês passarem de 2 mil likes Nesse vídeo Que eu sei que vocês conseguem Se inscreverem no canal E comentarem muito Eu trago a parte 2 Da casa monstro Mas enquanto isso Enquanto vocês fazem isso Eu vou ficar aqui tentando resolver as portas E é isso pessoal Tchau, tchau Preciso dar um jeito de sair daqui logo Tchau, tchau